Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e hoje retornamos com mais um episódio de All The Mods 7 To The Sky. E eu falei cara, ia ter vídeo todo dia essa semana e vai ter mesmo, tá? A gente volta aqui hoje galera e hoje com um processo novo, beleza? É um processo que eu não lembro de existir pelo menos nas versões anteriores, mas a gente vai trabalhar com o Piglet Heart. É, alguns de vocês deixaram nos comentários aí dos últimos vídeos que a gente ia precisar desse carinha aqui que é o Piglet, né? Que tem lá na pirâmide do The Other, mas como eu já coloquei um spawn lá, né? Um teleporte lá pra gente, tá bem fácil de achar esse carinha aqui, beleza? Então, o primeiro passo do vídeo de hoje é ir atrás desse carinha aqui. Pra isso, eu fiz um pouco de Mob Imprisonment 2, que a gente consegue tá pegando esse rapaz, né? Eu não lembro se eu vi aqui no livro do Earth Novel, deixa eu ver se eu acho aqui, ou se eu vi na internet, eu realmente não lembro, tá galera? Mas, até onde eu sei, o Piglet, né? Que é aquele bichão, ele não pode ser duplicado, nem pelo spawner e nem pelo mob duplicator, né? Então, a gente vai ter que fazer uma farmzinha com esse carinha aqui. E até onde eu vi também, é uma farm onde a gente não vai ter que matar os mobs pela primeira vez aqui nesse canal, tá? É uma farm que a gente vai farmar o mob e ele vai ficar vivo, beleza? Então, até onde eu sei aqui também eles spawnam bem facilmente, tá? Eu nem vou ligar muito pros outros mobs. Eu quero somente o Piglet, tá? As outras vezes eu achei bem facinho aqui, eu não sei se eles são raros ou não. Aparentemente não, né? Porque da outra vez tinha um monte deles. Mas bora dar uma pequena olhada nesse lugar aqui, mano. E aqui tem o primeiro deles, tá? Outra vez eu vim e eu bati neles sem querer. E depois que eu fui ver que eles são pacíficos, tá? Então, eles não atacam a gente se a gente não atacar eles. E eu acho que até se a gente atacar eles, eles não atacam a gente, tá galera? Eita, poxa. É ó, eles são... Não, se a gente ataca eles, eles atacam de volta, tá? Mas se a gente abrir um baú perto deles, eles ficam doidões da cabeça também, tá? Eles ficam bem bravos com a gente. Então, só não incomodar eles que eles não incomodam a gente, tá? Eles são bem, bem de boas. Eu tô com três. Três já daria, tá galera? Não precisa de muito desses carinhas aqui, não. Eu só quero ver se eu acho mais uns dois pra garantir mesmo, tá? Porque se der algum probleminha, a gente tem uns mobs sobrando aí, né? Mas eu vou só dar uma passada aqui rapidão, ó. Se eu não achar, eu já vou ir embora, beleza? Aqui mais um. Meu Deus, é muito bicho dentro dessa pirâmide, cara. E aqui, ó. Achei o último aqui. Beleza, mano. Temos cinco piglets, tá? Só que não acabou ainda, tá galera? A gente tem que achar mais um carinha, que é o Dreamly. Grimly. Alguma coisa assim. Tá. Com esses piglets aqui, galera, a gente precisa fazer só uma coisa a partir de agora, tá? Eu vou pegar umas name tags, cinco. Eu acho que eu vou colocar no cinco mesmo. Não, eu vou colocar só três por enquanto, tá? Pra eles não desespawnarem, né? Que a gente não pode perder esses carinhas aqui. Por mais que eles sejam diferenciados, esses são mobs normais, né? Então, eles desespawnam. Ah, é mesmo assim, né? Então, ó. Isso aqui eu nem vou colocar nome mesmo. Na verdade, colocar o nome qualquer aqui, porque não dá pra deixar sem nome mesmo, tá? Tá? Então, os três estão renomeados. Eles não vão desespawnar. Perfeito, tá? Agora, a gente vai ter que esperar aqueles bichinhos spawnarem que eu falei pra vocês. É o melhor lugar, eu acho, que é aqui nessa farm mesmo. Essa farm de mob pacífico aqui, né? E o que eu posso fazer, mano? Eu posso desativar isso daqui. É. Vai ser meio complicado, tá? Mas ali eu já vi que tem um Grimly ali dentro, tá, galera? Então. Ai, ai, ai. Aí, peguei, rapaz. É esse aqui, mano. Finalmente. Demorou, mas chegou, né, meu consagrado, meu querido? Vem cá, mano. Aí, ó. Safe. Agora a gente pode... E agora, galera, tá bem, bem fácil mesmo, tá? Porque a gente já tem o Grimly, a gente já tem o Piglet lá em cima. Que até onde eu sei, é uma das partes mais chatinhas possíveis aí, né? Agora tá muito simples de verdade, tá? Eu vou colocar o Acho por aqui mesmo. Eu vou ter que colocar o nosso Mob Duplicator aqui, tá? Que a gente vai estar precisando utilizar ele aqui. Não é nem podendo utilizar, é precisando utilizar ele mesmo, tá? É, a gente tem que ligar ele com energia e com líquidos, né? Então vamos puxar aqui, ó, rapidão. A gente precisa colocar o nosso Essence dentro do nosso Mob Duplicator pra ele funcionar. E pronto, na verdade, tá? Só coloca uma Lever, liga ele na energia, vai ficar meio estranho isso daqui. Depois eu arrumo. Por enquanto dá pra funcionar assim, tá? E, ó, spawna o nosso Dreamly, beleza? Mas por que a gente quer spawnar esse carinha aqui, galera? Eu nem expliquei pra vocês, mas vamos lá. Pronto. A gente vai ter que pegar esse carinha aqui, ó, que é o Wildenhorn, tá? A gente vai ter que dar pra eles, mas não é simplesmente dar. Você tem que tacar no chão pra eles, tá? Ó, eles vão pegar, eles vão ficar felizinho, vão dançar bem bonitinho. E vão morrer logo em seguida, beleza? Então, ó, dá pros seus Dreamly, os seus Horns, eles ficam felizes e... É, firmando, tá? E eles vão entregar pra gente nossos Drigme Shards, beleza? Isso daqui, é... Faz alguns, eu vou fazer esses seis, eu acho que por enquanto vai dar, beleza? Qual coisa a gente faz mais é muito, muito simples de fazer. O importante é que a partir de agora tá bem, bem fácil, tá? Porque com esse Drigme Shard aqui, a gente tem que fazer esse carinha aqui, ó, que é o Drigme Charme, tá? É esse outro carinha aqui. Como a gente faz ele é com enchente em aparatos, a gente já tem aqui, se eu não me engano... Não, a gente não tem um enchente em aparatos, a gente tem que fazer um... Ah, não tem sim, eu sabia que a gente tinha, cara, tinha uma dentro do sistema, tá? É, a gente vai ter que fazer aquele Core, se eu não me engano, também, que é esse carinha aqui, beleza? E esse carinha, o Arcanic Core vai embaixo, o nosso enchente em aparatos vai em cima, se eu não me engano. E a gente tem que colocar essas receitas, esses itens aqui pra fazer essa receita, tá? São oito pedestais, eu tenho aqui um... Ô, porcaria... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, perfeito, mano, ó. Exatamente, tá? E que item são, então, galera? É o nosso trigo, deixa eu pegar um aqui, só o mesmo pra mostrar pra vocês, tá? É, a gente vai precisar de maçã, cenoura... Nossa, tem pouquíssima cenoura, véi. Fiz tudo em cenoura dourada e acabou a minha cenoura, mas beleza. É, a gente vai precisar desses carinhas aqui, se eu não me engano, são três, tá? A gente tem muito, deixei farmando muito aqui. Qualquer semente, tá de boa. E o último item que vai pegar muita gente de surpresa, você precisa de algum peixe, tá? É, como eu já sabia disso, eu já deixei farmando um pouquinho de peixe aqui, galera, no nosso Marine Fisher do Industrial Foregoing, tá? É como se ele simulasse a pesca, basicamente, né? E aqui já tem vários e vários peixes e foi bem fácil, tá? Bem, bem rapidinho mesmo. Então, vamos lá. Colocar toda essa galera aqui. Se eu não me engano, não tem ordem correta, tá, galera? Só colocar os itens mesmo. É, até onde eu sei, nenhum mod tem essa questão de itens corretos, né? É só pegar e colocar aí. Peixe. E aqui no meio, então, o nosso Drigme Shard. Ó. É muito bonito, né, cara? Mod mágico não é o meu maior desejo de jogar mods mágicos, mas são muito bonitos, tá, galera? Muito, muito massa mesmo. E aqui a gente fez o nosso Drigme Shard. Charme. Charme, no caso. Esse carinha aqui já é praticamente o ponto final dessa nossa farm aqui, tá, galera? A partir de agora, galera, a gente precisa de uma Moss Stone, que dá pra fazer o crafting aqui, né? Bem simples, bem rápido, bem fácil. A gente vai precisar de um baú e, se eu não me engano, de um Source Jar também, tá? Eu já peguei um aqui e a gente precisa deixar esse Source Jar sempre cheio, tá, galera? Então, existem duas formas da gente fazer isso. Ou você coloca a sua geração de Source perto aqui, né? Que eu acho que é a forma mais simples possível. Ou você pode fazer também os Relays, tá? Os Relays são basicamente os carinhas que mandam o seu Source pra longe, mandam a sua Mana pra longe, né? Por exemplo, eu tenho esse Source aqui. Se eu quiser colocar pra cá, era só colocar uns Relays ali que ele fazia essa transferência, né? Mas como eu tenho essa geração de Mana extremamente fácil aqui, né, galera? Tá muito, muito simples. Eu não preciso trabalhar com os Relays, né? Eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó, que é, pra mim, é muito, muito mais simples, né? Ó, tá enchendo devagarinho e beleza. Basicamente, o que a gente tem que fazer agora, galera, é pegar o nosso Drigme Charm e clicar na nossa Mossy Cobblestone. Ó, ele vai fazer essa... Essa firula, né? Bem bonitinha de mod mágico. E vai spawnar o nosso Drigmezinho aqui. Ele vai ficar dançando, tá? Ele vai consumir um pouco desse Source aqui. Se eu não me engano, ele não consome muito, tá? É bem, bem pouquinho que ele consome. É, eu acho que não dá pra ver, na verdade. Mas viram que piscou essa luzinha verde que veio pra cá? E, ó, ainda não deu nada, beleza? Calbou, peraí. E é isso, tá, galera? É, eu esperei um tempo aqui. Faz um bom tempo, na verdade. Que eu tava esperando gerar algum item aqui, mas não gerou. Então, eu vou fazer outra coisa e assim que eu terminar essa outra coisa, eu volto aqui pra ver se ele gerou algum item pra gente, tá? Mas é só deixar aqui, cara. Até onde eu sei, é só deixar aqui. É, outra coisa bem importante. Não adianta colocar mais desses... Tá de sacanagem, né, cara? Esperei um tempão. Voltei a gravar. Ele gerou o item pra gente, tá? Tá aqui, ó. Piglit Heart. Beleza. Tá, funciona como vocês viram. Ele funciona. Demora pra caramba, tá? Demora uma boa quantidade de tempo pra ele gerar isso daqui. Mas, enfim, ele gera e é infinito, tá? Outra coisa que vale a pena falar pra vocês, galera, que o Drigme, ele considera a casa dele como 10 blocos pra cada direção. Eu falei blocos? 10 blocos pra cada direção, tá? Ou seja, não adianta, se não me engano, colocar um do lado do outro. Você tem que colocar eles a 10 blocos de distância um do outro pra eles começarem a gerar itens individualmente, tá? Então eu fiz esse setup aqui bem simples, tá, galera? Bem, bem simples mesmo. Só pra gente ter essa geração, tá? É... Possivelmente eu vou ter que mudar isso daqui de lugar, porque eu vou precisar de bastante Piglit Hearts, né? Um pra essa receita aqui só. É bem simples, essa receita precisa só de um, tá? Mas, pelo que eu entendi, a gente utiliza Piglit Hearts pra fazer o nosso Nobtanium Aldemodium Alloy. Os alloys no geral aqui do Aldemodium, né? A gente vai precisar bastante desses alloys pra fazer esses blocos aqui, ó, de Nobtanium Aldemodium. Então, a gente vai utilizar bastante Piglit Hearts pra isso, tá? É... Vai ter que farmar uma boa, boa quantidade, tá? Porque se vocês forem ver aqui, né, precisa de muito, muito desse alloy. Ou seja, precisa de muito desse Piglit Hearts aí, tá bom? Mas, enfim, como eu disse, por enquanto eu deixo ele farmando aí, não tem problema, né? Um só, por enquanto, a gente já tá de boas, tá? Depois eu vou ter que fazer um lugar um pouco maior pra deixar pelo menos uns 4 ou 5 desses Drigmi... Drigmi? Farmando aí pra gente, tá? Mas eu gostei, cara. É um processo bem bacana, um processo novo, bem bonitinho, né? Como eu disse, uma farm que a gente não mata os mobs. Mas a gente... a gente não, né? Os bichinhos dançam pra eles e gera o loot daquele mob ali. Bem, bem legal, cara. Eu achei diferenciado, né? Uma forma nova de farmar aí. E falando em forma nova de farmar, galera, eu tinha até deixado pronto aqui alguns blocos. Como, por exemplo, o nosso Head Matter Block que a gente vai estar precisando de 5, tá? É... Eu automatizei as receitas aqui, tá? Só pra eu ter uma base do que a gente já tá precisando. E eu descobri que a gente precisa de 5 Head Matter Block, tá? E pra isso tá faltando um pouquinho só de Aldemodium pra gente. É... Eu fiz um pequeno setup aqui, bem, bem besta mesmo. O mais simples possível, utilizando o Crafter aqui do RF Tools. Pra fazer pra gente aí o nosso Aeternalist Fill, tá? Já ficou todos prontos, inclusive muito mais do que a gente precisa, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. A Aeternalist... ó. 964 Aeternalist Fill, tá? A gente precisaria de um pouquinho menos que isso, mas tá de boas. É... Aldemodium... Eu tenho 1 War. Incrível. E um pouquinho de Nuggets. Espero que dê, cara. Acho que não vai dar na real, infelizmente. E faltou 8 Aldemodium, cara. Mesmo eu procurando em toda aqui minha base, eu não achei, tá? Mas não tem problema. Como, né, esse vídeo ficou até um pouco mais curto do que o normal, se eu não me engano. Se minhas contas estiverem corretas, tá? Então, bora lá pro... Novamente aqui pra Twilight, pra achar um pouquinho mais de Aldemodium que a gente vai tá precisando, tá? E galera, aproveitando que eu achei um Aldemodium aqui, é... Comentar com vocês o negócio que comentaram no último vídeo, cara. E eu não botei fé não, tá? Mas aqui eu pude comprovar que é verdade. É... Falaram que o Charme de Aldemodium, ele não tava funcionando. E eu falei, ah, é, você pode tá dando azar, não é que ele não tá funcionando e tudo mais, porque Aldemodium é um pouco raro mesmo, né? Mas, cara, se liga, eu achei um Aldemodium aqui na mão mesmo, na sorte, né? E eu vou ativar o meu Charme aqui, ó. Se liga, ele não mostra o Aldemodium mesmo, cara. Eu não sei se tá bugado, não sei se foi essa atualização, mas, ó, ele não tá mostrando o Aldemodium aqui em cima, mesmo eu estando com o Charme de Aldemodium ativo. Cara, realmente eu acho que tá bugado, tá, galera? Então, vamos ver nas próximas atualizações. Eu, inclusive, vou deixar um comentário lá nos desenvolvedores, cara, que isso tá acontecendo. Tá bugado, mano, não tem explicação, tá? Aconteceu algum bug com os Charmes que eles não estão aparecendo mesmo, tá, galera? Então, eu vou até reportar pros desenvolvedores o que isso tá acontecendo, alguém já deve ter reportado também, né? Mas, não custa nada fazer minha parte e é isso aí, tá? Mas, aproveitando aqui, bora lá, só fazer os últimos Aldemodium, ó. Cara, mano, Fortuna 6 é muito... Fortuna 7, na verdade, é muito roubado. Eu quebrei 3, me deu 32 Aldemodium. Muito forte, mano. Mas, tá, beleza, a gente pode vir aqui e fazer a nossa Head Matter Block, eu preciso de 5 desses carinhas aqui, então, bora lá, tá? É, Head Matter Block a gente já tem aqui, então, beleza. E tem outro item que a gente consegue fazer também, tá, galera? Ele é um dos itens mais difíceis aí do Modpack, tá? Que, no caso, pra quem não conhece, é o Patrick Estrela. Não, tô de sacanagem, esse item não é difícil não, tá? Ele é só chatinho de fazer. Como a gente tem uma farm de concreto, tá bem de boa, é só pintar o concreto, né? Mas, cara, esse carinha é bem chato de fazer, tá? Eu vou até fazer ele aqui, só pra gente já deixar pronto, porque, ô bichinho chato, viu, mano? Pra quem não viu, galera, ele precisa de pó de concreto, ele precisa de concreto mesmo, né? Passado na água. Cara, é bem, bem chatinho, tá? Eu vou montar ele ali e ir fazendo esse vídeo aqui só pra gente agilizar um pouco o processo, né? E foi, galera. O monstro está sendo criado, tá? Eu falei, não é difícil de fazer, mas é chato pra caramba, velho. Tem que ficar olhando essas cores e eu tenho certeza que foi feito só de sacanagem isso daqui, porque pensa no negocinho chato, mano. Mas, enfim. Tá sendo feito aí o nosso Patrick Estrela, a Fera, o Monstro. Vamos ver se vai dar certo, velho. Claro que vai dar certo, né, mano? Coloquei tudo certinho, não tinha como dar errado, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, a gente já tem incríveis dois itens feitos, tá, galera? A gente tem o Patrick Estrela, que é, como eu falei, a parte mais difícil aí do modpack. Não, tô de sacanagem. A gente tem aqui as Head Matter Block, que vão nesses cantos aqui até onde eu vi, tá? Todos esses cantinhos aqui, ó. O Patrick Estrela, ele vem no meio, aonde exatamente? Dois pra cima desse daqui, ó. Então, o Patrickzão vem aqui. E essa é a nossa Temistar até o momento, tá? A gente tá farmando bastante dos outros itens já por enquanto, beleza? Mas a maioria ainda, obviamente, não está feita, a gente tem que correr atrás deles. E isso a gente vai fazer nos próximos episódios, tá, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu, de verdade, agradeço a companhia de todo mundo aí hoje, tá? E comentando um pouco desse novo processo do Air Snowball. Como eu falei, gostei pra caramba, tá, cara? Esse modo novo de farmar, eu achei bem divertido, bem diferente, bem legal. E bonito também os bichinhos dançando lá, tá? Mas é isso aí, galera. Obrigadão pela presença. A gente se encontra amanhã. Até lá, se cuidem. E é isso aí. Valeu e falou!